Eleitores que não compareceram às urnas no segundo turno, que foi neste domingo, dia 27, têm até o dia 7 de janeiro de 2025 para justificar a sua ausência. Eleitores no exterior têm até dia 30 após o retorno ao país para justificar a ausência, caso esse retorno ocorra após o fim do prazo previsto no calendário eleitoral. A justificativa pode ser feita por meio do aplicativo e título do autoatendimento eleitoral ou do formulário de requerimento e justificativa eleitoral pós-eleição. Neste último caso, o documento deve ser entregue em qualquer cartório eleitoral ou enviado via postal à autoridade jurídica da zona eleitoral responsável pelo título. Seja qual for a opção escolhida, a documentação que comprove o motivo da ausência deve ser anexada para análise da autoridade jurídica da zona eleitoral responsável pelo título. Caso a justificativa seja feita, haverá registro no histórico do título eleitoral. Se a justificativa não for aceita, será preciso quitar o débito. Para quem não votou no primeiro turno, o prazo vai até dia 5 de dezembro. Cada justificativa é válida somente para o turno ao qual você não tenha comparecido por estar fora do seu domicílio eleitoral. Assim, caso tenha deixado de votar no primeiro turno e no segundo turno da eleitação, terá a justificativa da ausência de cada um, separadamente, obedecendo aos requisitos e prazos de cada turno, informou o Tribunal Superior Eleitoral. A ausência das urnas é registrada logo após o pleito. Os prazos de justificativa ficarão como o período que o eleitor tem para regularizar a ausência sem pagar a multa eleitoral. A análise da justificativa apresentada fica sempre a cargo da autoridade jurídica da zona eleitoral responsável pelo título. O histórico de justificativas eleitoral contendo os respectivos pleitos em que o eleitor esteve ausente pode ser consultado no aplicativo e-título. Voltamos com vocês aí no estúdio.